Uma pequena aceleração e uma desmarcação em profundidade e vamos ver agora. É para ti a R&R e aí está. O remate não, foi para maludar. Foi um toque para a frente e maludar por sempre. Fica essa sensação. A imagem, a realização não é para o tudo, mas é isso mesmo. Agora sim, imagem completa, lance perfeitamente legal.